Música Eu sou bem-vindo do Black Kings TV, seu nome? Chama-me Ana Ana Ana, muito linda Pode dar uma volta Não, eu não vi bem, não viam Ok, ok. Ah, não. Perdi o foco. Ok. Ah, entre blacks e mulatos, quem são os mais bonitos? Não posso dizer. Why? Não posso dizer. Não, tipo, quem tu acha que são mais bonitos? Depende. Há mulatos muito feios, há negros feios, há mulatos bonitos e há nentes feios. Há mulatos muito feios, há negros feios, há mulatos bonitos e há nentes feios. É mais complicado. Muitíssimo mais complicado. Mas a média, tipo, quem são os que estão... Depende da pessoa. Ok. Ah, entre mulatos e blacks, quem são os que mais trabalham? Que mais trabalham. Ei, ai, eu só vou dizer. Tudo pode ser... Não, porque... Cada pessoa aqui... Estou calmo. Na cama, na cama, na cama, na cama, na cama. Na cama? Oh, ei, 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 ei. Oh, essa pergunta. Ah, não, não. Não posso dizer. 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 Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Ok, ok. Que é a gente que eu vou colocar água? Black ou um látio? Eita? Que tipo de água? Que tipo de água? Água suja? Água limpo? Quem vai me meter água na relação? Na relação? Acho... Acho... Que são os mulatos. Mulatos? Sim. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Você é muito bonita. Obrigada. Eu estou tendo uma pessoa bonita. Estou a ficar maluco. O teu nome? Enet. 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 Enet, entre blacks e mulatos, quem tu achas que são os mais bonitos? Os dois. Os dois. Quem tu achas que trabalham mais? Os blacks. Os blacks. Em que sentido? Estava falando que trabalham. Em tudo. Em tudo. Ok. Quem tu achas que são os que têm mais dinheiro? Não sei. Eu acho que os dois. Eu acho que é relativo. Relativo. Ok. E quem mais mete água na relação? Quem são os mais cães de merda? Os whites. Os blacks são doces. Alguns, né? E... E... Tu... Quem preferes? Os blacks. Os blacks. O teu nome? Milvolveira. É? Milvolveira. Prazer. Piquinho. Dá pra cá. Não. 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 Ninguém aqui é um mulher. Ah! Perdiu o forro. Ok. Vamos lá. Eu tenho pra uma cena. Entre blacks e mulatos. Entre os profetas. Blacks. 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 Entre blacks e mulatos. Quem são os que são bons de cama? Para mim são os blacks. Mulatos. Não. 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 Não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Blacks. Depende. Não tem mais de blacks. E... Quem são os que mais mete água na relação? Depende. Mulatos. Blacks. Não tu faz. Isso depende da pessoa. Caráter da pessoa. Ok. Mas quem são os mais cães de merda? Só os mulatos. Não tem mais dinheiro. Ei! Brô. Você não sabe. Viaja! Você não sabe. Hein? Você não sabe. Você não sabe. People não sabe. Erson Jessen. Ah! Sabia eu, mano. Ei, família. Vamos lá ver. Qual é a opinião dele? Dime-me uma cena. Entre blacks e mulatos. Quem tu preferes? Blacks. Hein? Blacks. Quem são as mais bonitas? Blacks. Hein? Blacks. Quem são as que mais trabalham? Hein? Blacks. Isso não é para você entender. É para indo entendendo. Oh, aí é? Sim. Quem são as que mais metem água na relação? Tipo o quê? Blacks e mulatos? Blacks e mulatos. Quem são as que mais metem água? Epá, não sei, bro. Não sei. Não sei. Não sei. Tá bom. Quem tu achas que mais metem água? Tio, toda mulher mete água, mano. Estamos a ver agora as cenas que estão acontecendo. Não sei. Não sei. É só acontecer. Quais são as cenas? Não me metem em polêmicas, mano. O problema é que ninguém escapa. O problema é que ninguém escapa como dá, dá. Não, não dá. O que você não está acontecendo agora? Machiá. Prefiro a minha. Só. Tá heró, ali. A gente te conhece. Ah? Tá heró. Todo mundo conhece. Não anda a provocar coisas que você não vai aguentar. Ah, teu nome? Gladys. É muito bonita. Obrigada. De nada. Tem namorado? Sim. Ah, ok. Nice. Gladys, entre Blacks e mulatos, quem são os mais bonitos? Blacks. Quem são os que mais trabalham? Blacks. Quem são os que mais têm dinheiro? Os Blacks. Blacks? Quem são os que mais metem água? Os Blacks também. Quem são os mais fracos na cama? Os Brancos. Hã? Os Brancos. Branco, mulato. E quem são os mais sérios na relação? As mulheres. Aonde? Ah, quem é que tu tá malado? Ah, tem que ver que tu tá malado! Tum nome? Musa G. Ai, bonito rapaz. P*****. Cê sabe. Cê sabe. Dime lá uma cena. Entre Blacks e mulatos, quem são as mais bonitas? Mulatos, bó. Hã? Cê sabe. Mulatos. Quem são as que mais trabalham? Depende. Depende. Mas as que mais trabalham? Mas prefiro as pretas. Quais são as que mais têm dinheiro? Depende também. Depende. Isso não varia de cor. Não é? Tipo, quando vês, tipo, um agrupamento assim, Mulatas e Blacks, que é só que mais tem dinheiro? É... As negras também estão nervosas. Ok. Quais são as que mais metem água na relação? Mulatas. Mulatas? Olha a lega. O que é o nome? Sheila. O que? Sheila. É muito bonita, Sheila. Obrigada. E, Mulamacena, entre Blacks e Mulatas, quem são os mais bonitos? Blacks! Blacks! E quem são os que mais trabalham? E quem são os que mais trabalham? Tipo, é o quê? Nas duas áreas. Área de trabalho, né? Job, job normal, tipo, carreira, né? Tudo, 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 tudo. E aquela outra área que nós sabemos? Tudo, yeah. Quem são os que mais trabalham? Blacks! 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 Yeah! E quem são os que mais tem dinheiro? Blacks quando tem cabeça! Hã? Blacks quando tem cabeça! E Mulatas? Não muito! Não muito! Não muito! Ok, ok! E quem são os que mais metem água na relação? Mulatas! E qual é a tua preferência para homens? Blacks ou Mulatas? Blacks! Como é que é, bro? Como é que? Novoa! Nice, teu nome? Sheldon! Sheldon, díme lá uma cena! Entre Blacks e Mulatas, quem são os mais bonitos? Não tem preferência! Não, não tem preferência! Beleza! Quem são as mais bonitas? Beleza! As Blacks, mano! As Blacks! Ei! As Blacks são tops! Ok! E quem são as que mais trabalham? Ei, mano! Yeah! Esse assunto de quem mais trabalha, mano! Não vou te mentir! São os Blacks! As Blacks são... The Hots! Yeah! Ok! Ei! Quem são as que mais metem água? As Mulatas! O que se passa com os Mulatas? Ok! Se fosse pra... Não! Não tem preconceito! Ok! Eu sou Mulata! Mas mano! As Mulatas me metem água, mano! Ei! Me metem mais em água! Se fosse pra escolheres, tu, mano, namorada! Seria Black ou Mulata? Ah! Pra mim, seria Black! Black! Sim! Valeu! Ah! Que nome? Itaúz! É? Itaúz! É uma nome bonita! Obrigada! Eu sei! Eu sei, mas é obrigada! Tem namorado? Tem! Ok! Tem namorado uma cena! Entre Blacks e Mulatas! Entre Blacks e Mulatas! Entre Blacks e Mulatas! Quem são os mais bonitos? Blacks! Entre Blacks e Mulatas! Entre Blacks e Mulatas! Quem são os que mais trabalham? Blacks! Na cama! Blacks! Mulatas! Nada! Entre Blacks e Mulatas! Quem são os que mais traem? Mulatas! 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 Os dois! Meus dois! Os dois! Os dois! E quem tem mais dinheiro? Depende! 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 Mas é que os Blacks! Os Blacks! Mulatas! Dinheiro é herança! É o que? Herança! É herança! Mas os Blacks lutam atrás! Vão atrás do dinheiro deles! Ok! E qual é a tua preferência para homem? Eu tenho que... Blacks! Pretos! 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 É tudo! Bona! Nice! Teu nome? Edson Guando! Edson Guando! Dime o nome da cena! Entre Mulatas e Blacks! Quem são os mais bonitos? Olha! Eu acho as Blacks lindas! Mas as Mulatas fogosas! É o que eu penso! É o que eu penso! Não tenho a certeza! Mas é o que eu penso! Então prefere as Mulatas? Não! Que eu prefere as Mulatas! Não! Mas tipo... As mais bonitas no teu ouvido são as Mulatas! Ya! Elas chamam muita atenção! Muita atenção! Definitivamente! Ok! Quem são as que mais trabalham? Eu acho que as que mais trabalham são as negras, meu irmão! Ya! Tu já ouviu falar em Escravezaura? Eu acho que ela ainda não ouviu falar em Escravezaura! Escravezaura era uma negra! Uma negra terrível! Terrível! Ela manipulava muitos! Muitos Blacks! E muitos Mulatas! E muitos Whites também! Ok! Adoro! Não paga! Quem tem mais dinheiro? Mulatas ou Blacks? Eu acho relativo! Eu acho relativo! Eu acho relativo! Pra mim... Neste momento aqui... Quem está a faturar mesmo, brother! Só as Mulatas estão a faturar! Porque estão nos a trabalhar demais! Demais! Estão nos a viajar! As Mulatas estão nos a viajar demais, meu irmão! Estão nos a viajar muito! Ok! Ok! Última cena! Última cena! És muito bonita a moça! Eu também achei! Eu também achei! Última cena! Última cena! Quem mais mete água na relação? Mulatas ou Blacks? Eu acho que as Mulatas metem mais cagadas na relação! Porque elas são as que mais traem os Blacks! Ou seja, nós Blacks estamos lixados! Graças às Mulatas! Eu penso assim! Não tenho a certeza! E tu? O que tu achas? Tu sozinho! Na tua opinião! Eu acho que a Blacks é o melhor canal de moço! Valeu família!